O que vai me dar isso aí, essa informação? ML O legista Caralho, muito louco Ou pode fazer uma pergunta bem, foda-se É, porque eu não sei se você acredita ou não Mas assim, você já chegou em casos que você sentiu uma energia muito pesada Você sentiu fantasma, sei lá, espírito Você já viu alguma coisa parecida com isso? O que acontece? Eu tava num local uma vez Que eu senti alguma coisa encostar na minha perna Sai daí Ai Tá Aí eu olhei pra trás Tipo, sai daí, caralho Não, eu olhei pra trás Tipo, às vezes, a sensação que tinha encostado num sofá Alguma coisa, né E eu olhei pra trás e não tinha nada Ai Sabe? Mas você sentiu mesmo Não, não encostar assim, ó Alguma coisa que encostasse na minha perna Nada mesmo E aí eu tava com, pra variar, né Tava de plantão com a Thelma E a Thelma tem um pavor de fantasma Esse negócio Falou em espírito, ela treme É, porque imagina que esses lugares eles têm uma energia muito pesada Aí eu tô lá Também um que a gente chama de podrão, né Quer dizer, a pessoa já é em putrefação Não tem muito que tá fotografando Já foi que você tava falando de lanchonete Né Aí, não, não, não Podrão, mas um pouco mais cheiroso E aí eu falei Thelma, vambora Thelma Aí daqui a pouco De novo Ih, eu olho de novo Não tem nada atrás de mim Da minha perna E eu Thelma, vambora Aí ela Puta, que pariu salada Você tava com medo, né Não, pra mim é de boa Vambora, porra Tem alguém me botocando aqui Aí eu Chamei a Thelma Puta, que pariu salada Que que você tá me apressando Que não sei o que Aí eu falei Que tinha acontecido Por que você não falou antes Se tivesse falado Já tava lá na viatura despedando Faz tempo Vambora, pô Vambora Ela tava lá tirando foto Pô, deixa eu tirar minhas fotos Sai de fora Então esse foi o único caso sobrenatural É Vamos botar assim Sobrenatural Que eu tenha sentido E realmente senti Um encosto na perna Duas vezes, né Meu Deus E aí eu olhei pra trás Não tinha nada Que, vamos dizer Que eu te pudesse esbarrar Encostar minha perna Entende O negócio tava A próxima coisa Tava mais de meio metro De distância Tem alguma coisa Que a gente Que vocês falam Sei lá Pensem nisso agora Pra as pessoas Escaparem desses crimes assim Como assim? Pô, sei lá Ó, se você perceber Um comportamento assim Ó Porque eu fico Mano, sai fora Não, porque quando a gente chega O cara tá morto Já é Não tem como falar, né Você já chegou Devia ter sido mais esperto Não dá, né Pô, a arma é perigosa É É, não Acho que não Não tem como avisar Não, mas Eu pensei nessa do Sobrenatural Que eu fiquei pensando Deve ser, mano Deve ser, porra Deve ser um climinha Bem É, mas É que é o seguinte Eu sou espírita Né Sou do que eu faço O candomblé Eu nunca senti nada Tem gente que é mais sensível Não sei o que Mas eu A gente meio que se cuida Com algumas coisas Sim Mas o O lado espiritual Tá presente O que acontece Que A gente tem que entender Eu vejo assim O pessoal Fala Eu acredito O seguinte Que pra gente Tá A gente chega Com o intuito Tá Principalmente No DHPP Descobrir Quem é o autor Quem matou ele Então Se a gente for Analisar De um certo Angulo Eles tão querendo dizer Se olhar Ele quer o cara Que me matou Seja preso Então Eles não vão Atucar na gente Tô sentindo Né Pois o cara Quer descobrir Quem matou Eles vão me atrapalhar Não Não, né Então ele tava Falando Vai É Olha lá Olha lá Tchau